Ô Mauro, como o São Paulo vai se trabalhar nessas duas frentes? E aí a pergunta de um bilhão de dólares, que todo mundo faz, é muito difícil responder. O trabalho do Rogério, é bom ou não é bom? Vai ser bom se ganhar? Se perder vai ser ruim? Eu acho que é um trabalho razoável, acho que é razoável, porque chegou longe na Copa do Brasil, está na final internacional, São Paulo há 10 anos não consegue, né? E no Brasileiro vai muito mal, né? Muito mal mesmo. E no Campeonato Paulista perdeu a final de forma vergonhosa para o Palmeiras, daquela maneira como foi derrotado, isso tudo está no currículo dele esse ano. Eu acho que é um trabalho razoável, ele e Muricy pediram contratações, de novo a gente fala da questão financeira, né? E foram feitas algumas contratações, mas acho que o desempenho de São Paulo está aquém. Tem momentos interessantes, outros bem frustrantes, eu acho que é um trabalho razoável, que pode ser um trabalho bom se tiver o título e não for rebaixado. Não caiu, ganhou uma taça, vai para o libertador, não, aí é bom. Excelente não, excelente teria que ser um outro desempenho, eu vejo dessa maneira. Mas acho que se o São Paulo ganhar a Copa Sul-Americana, isso era um bom trabalho. Hoje, para mim, é razoável, razoável, não mais do que isso. E de fato, tem muitos altos e baixos esse São Paulo. E agora, acho que ele tem que pensar em preservar os jogadores que merecerem mais cuidado, colocar time forte dentro do possível para fazer ponto, para chegar lá no dia primeiro mais tranquilo, né? Não chegar com o negócio de rebaixamento ali perto e tal, ameaçando. E ter todo mundo inteiro nesse jogo. Digamos, Luciano, um exemplo, está aleatório. O Luciano está desgastado, então guarda, guarda o Luciano, não põe, entendeu? Para, por exemplo, ter esses jogadores fundamentais inteiros. Nesse jogo tem que estar todo mundo inteiro. Esse jogo é o jogo mais importante de São Paulo em muito tempo, hein? Olha, olhando para trás aqui, qual foi o jogo mais importante que São Paulo fez, além desse, nos últimos anos? É verdade. Eu não me lembro de nenhum. Porque, para mim, esse título é muito mais relevante do que ganhar com a Parque Paulista. Esse é o título muito mais importante. É um troféu internacional, é uma premiação boa, é uma ida à Libertadores do ano que vem. E, bem, é só pegar aqueles vídeos do menino lá, né? O Rafael, o torcedor de São Paulo, que colocou no Twitter o vídeo. Até eu coloquei na minha live. Ah, sim, muito legal. Vocês também viram. Rafael Blatner. É, o menino deve ter uns 10 anos, 11 anos. O moleque, na hora que o Galopo faz um gol de pênalti, o moleque chora, a expressão dele já diz tudo. Olha a importância de ser campeão. Para uma geração inteira, mais velhos até do que ele, que não viram o São Paulo ganhar um título além daquele Paulista do ano passado. Então, é um jogo muito importante. Para mim, é um jogo muito grande. Eu acho que tem que ter todo cuidado com ele. Mas não pode bobear no brasileiro, né? Se a temporada do Senna fosse boa, o São Paulo não estaria pensando em rebaixamento, certo? Estaria na posição tranquila. E falando, agora eu posso botar reservas aqui, administrar meu alimento, que eu vou adiar primeiro para cima dos caras lá no Del Valle. Mas não dá para se distrair, porque a temporada é só razoável, né? Mais do que isso. Eu vou lá.